Só essa história, um homem invadiu uma igreja católica no norte do estado e furtou diversos objetos. Ele entra de forma sorrateira, vocês vão ver aqui, e pelo que parece ser uma janela e vai até os fundos e faz a verdadeira limpa por lá. O Luiz Felipe, que está chegando para trazer mais detalhes dessa história, a gente quer saber, Luiz, o que esse homem furtou por lá? Ele já foi identificado? Conta pra gente. É isso mesmo, Maria, essa igreja católica que fica aqui no bairro Guanabara, zona sul de Joinville, acabou acontecendo esse furto desse indivíduo que acabou adentrando o salão paroquial da igreja. Ele furtou cálices, outros objetos e também vinho, ou seja, ele não se contentou em furtar esses objetos para revenda, para possível uso de drogas, mas também furtou um vinho para acabar consumindo. Infelizmente, esse indivíduo não foi preso, a gente percebe nas redes sociais uma certa revolta, porque essa igreja já teria sido assaltada mais de uma vez e as pessoas não estão poupando nem o lugar onde Deus está. Eu volto contigo no estúdio, Maria.